O combate à violência contra a mulher foi um dos destaques do programa Bom Dia Ministro que ouviu hoje Irine Lopes da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A ministra também falou sobre alguns aspectos que vão ser discutidos na terceira conferência sobre políticas para as mulheres que será realizada na próxima semana aqui em Brasília e destacou programas que ajudam a mulher a conquistar autonomia financeira. Nós estamos trabalhando linha de crédito, nós estamos discutindo capacitação dessas mulheres levando em consideração o potencial regional, as regiões onde essas mulheres moram. Nós destacamos os programas já aprovados, já contidos no plano plurianual que se trata de inclusão das mulheres no mercado de trabalho formal a discussão dentro do Congresso Nacional da Lei da Igualdade a instalação de um sistema eficaz de fiscalização para reduzirmos a presença da mulher no mercado informal.